J.K. Games Aloha, meu povo! Aloha novamente a todos e todas! Seu J.K., eu nem sabia que você estava com o Far Cry 5, seu J.K. É! Por que não trouxe para o canal, seu bandido? Eu não sei que tipo de vídeo que eu faço com o Far Cry 5, mas beleza! Esse é o primeiro vídeo, então, de Far Cry 5 que vocês vão estar vendo no canal, provavelmente o primeiro e o último, para falar se esta jossa realmente vale a pena ou não você gastar o seu tempo e dinheiro com o Sr. Far Cry 5. Até porque vocês sabem muito bem, a nossa querida amiga, mídia especializada em games e também os Youtubers, rasgaram elogios, falaram besteiras e mais besteiras dizendo que esse é o melhor game da franquia e que o vilão do preço do jogo é muito bom. Meu Deus do céu! Se vocês quiserem ver um exemplo de uma review de uns caras comprados, literalmente, Vejam a review do Far Cry 5 lá dos caras da Voxel, né? Que eram antes Baixa Que Jogos, depois viraram Tec Mundo Games, agora é Voxel. Caceta, irmão! Escolha a porra do nome, bicho! Hahahaha! Bom, mas aqui vocês sabem que as reviews, elas não são compradas, então vocês vão saber a real, amiguinhos, se Far Cry 5 é realmente tudo isso ou não como os caras falam, né? Então, bora lá! Far Cry 5 ou Far Cry 5 Choro Destante para um Cacete é um jogo de tiro em primeira pessoa com um elemento fortíssimo de sandbox. O que que é sandbox? Seu JK é free world, mundo aberto ou estilo GTA, como você preferir. Ok, lançado em 2018 pela nossa amiga Ubisoft. Ah, Ubisoft! Ubisoft que comprou o YouTube inteiro e a mídia especializada inteira, né? Então, por isso que a gente tem aí vários elogios de Far Cry 5 pela internet afora, né? E a Ubisoft é campeã em comprar as pessoas, é brincadeira. Menos eu, né? Eu que não recebo, eu que tenho que pagar 200 pila nessa porra mesmo, é brincadeira. Então, qual que é a história do game, senhor? Ai, Vinicius, eu fiquei sabendo que a história desse game, ela é polêmica, senhor Vinicius. É verdade isso? Então, né? A polêmica, falando assim geral mesmo sobre essa questão de polêmica, eu acho que tá mais nos olhos de quem vê, né? Porque, por exemplo, a gente pega Bolsonaro, Jair Messias Bolsomito, que pra algumas pessoas é um deus, é uma pessoa que fala a verdade, é uma pessoa boa, né? Digamos assim, com ideias boas, mas pra outras pessoas é uma pessoa polêmica, é uma pessoa que fala mal de gays, é uma pessoa que fala mal de mulheres, blá, 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 blá. Enfim, entendeu? Então, tem pessoas que consideram polêmico Jair Bolsonaro e tem pessoas que não. Então, por isso que a polêmica tá nos olhos, digamos assim, de quem vê. Eu não achei essa história polêmica e, puta que pariu, eu acho que é na review dos caras da Voxel que eles falaram isso, eu não tenho certeza. Mas eu vi em uma review que um cara falou que, pela história ser polêmica, ela era boa. Caraca, velho, é tipo assim, se você não tem o que falar de bom do jogo, não inventa esse tipo de merda, velho. Pelo amor de Deus. Os bichos compraram da porra, velho. Deus livre. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a história então do senhorzito Far Cry 5. Você vai controlar um personagem do Balacobaco. O que é o personagem do Balacobaco, o senhor JK? É um personagem que você cria, né? Que agora você pode escolher o sexo do seu personagem. Olha aí, feministas. Olha aí, ó. Agora vocês não vão reclamar mais. É! Jogo é machista. Só tem protagonista homem. Pronto, agora você pode pegar um protagonista fêmea também. Cala a boca, né? E vai lavar a louça. Oh! Olha a polêmica aí, ó. A polêmica tá nos olhos de quem vê. Muito bem. Então, esse sistema de criação do personagem que você tem aqui no Far Cry 5, ela é muito ruim, muito fraca. Você só vai selecionar um rosto pré-definido, mudar o cabelo lá e escolher uma roupinha pro seu personagem. Nada demais, né? Inclusive, você não vai nem escolher o nome pra ele. Ele já vem com o nome de recruta, né? Na história do game. Que daí você é das forças especiais ou da polícia dos Estados Unidos, sei lá. Alguma coisa assim, né? Que daí você começa o game indo na cidade de Hope Country. Eu acho que é o nome dessa cidade. Que é uma cidadezinha pequena. Onde tem um cara chamado Joseph Seed. Que é o vilão do game. Que já já vamos falar sobre ele. Vamos não, né? Vou falar sobre esta nhaca. Que esse Joseph Seed é líder de uma seita religiosa. É só por causa disso que a história... Algumas pessoas consideram a história polêmica. Por envolver religião. Coisa ridícula, cara. Tipo, não pode falar de religião, cara. Você não pode falar que os caras são fanáticos religiosos. Que matam em nome de Deus. Não pode, não pode. Porra, o Estado Islâmico já faz isso. Então, enfim. Tá? Não vou nem entrar em detalhes aqui. Não vou entrar mais a fundo nesse assunto. Porque senão já viu a merda do que dá. Já deu merda pra Ubisoft. Porque os caras queriam cancelar o game por causa disso. Então... Vamos lá. Continuando. Aí então dá tudo errado, né? Na prisão do Joseph Seed. Dá tudo errado. E aí você inicia a sua caça por Joseph Seed. E sua seita religiosa. Maligna. É só isso. A história, seu J.K. Você não vai falar mais sobre a história? Então, né? Pra quem as vezes é novo aqui no canal. Não sei. Eu então vou falar de novo. Eu não falo muita coisa sobre a história do game. Porque eu quero que vocês aproveitem ao máximo da história do game também. Do início até o fim. Você pagou 200 pila nessa porra desse jogo. Pra você aproveitar do início até o fim. Correto? Então por isso que eu não vou falar muita coisa sobre a história do game. Mas... Que... A história do game... Vamos lá. Seus pontos positivos. Tá? Os personagens daqui do game, eles são muito bem feitos. São muito bem construídos. Tem uma simpatia. Tem um carisma, né? Alguns, né? Alguns tem carisma, né? Enfim. Só que um ponto negativo. Vamos lá. O ponto negativo da história é justamente o seu vilão. Ai, eu discordo. Ele é o melhor vilão de todos os Far Cry's. Melhor que Vaz Montenegro. Teve gente que falou isso. Que é melhor do que o Vaz Montenegro. Ou que seria comparável com o Vaz Montenegro. Eu... Nossa senhora, né? Ó, ó, ó. Tô até sentindo o cheiro do dinheiro da Ubisoft no vídeo que o cara falou isso. Dá até pra sentir o cheiro, cara. Que puta que pariu. Vamos fazer então uma comparação com o Vaz Montenegro. E com a porra desse Joseph Seed. Tá? O Vaz Montenegro, ele é um personagem imprevisível. Aquele personagem que tipo assim... Ele tá conversando de boa com você. Aí de repente ele fica puto. Ele quer te matar. Ele quer te arregaçar na porrada. Aí depois ele volta. Fica calmo. Conversar com você de boa. Aí de repente do nada ele fica alegre pra cacete. Quer te matar, né? Com alegria. Então assim... É um personagem foda. Imprevisível. Bem legal. Você não sabe o que ele vai querer fazer. O que ele vai fazer. Bem louco também, né? O personagem grita pra cacete. Fala um monte de coisa. Então o Vaz Montenegro é um personagem muito bem feito. Muito bem construído. Ao contrário desta merda desse Joseph City. Pega uma cutscene desse merda desse Joseph City pra você ver. É sempre assim. Ele olhando pra tua cara com aquela carinha de psicopatia Nutella. Né? Olhando fixamente nos seus olhos com aqueles óculos amarelos. Falando sobre Deus. Falando sobre as coisas da vida. Ensinamentos da vida. Falando bonitinho como se fosse gerente de banco. Né? E é o tempo inteiro. Assim. Na história do game. Ele sempre vai ter essa mesma carinha. Ele sempre vai ter esse mesmo tom de voz. Ele sempre vai ter essa mesma personalidade. The Merlin. Que esse personagem tem. É um personagem muito chato. E muito desinteressante. Tá? Então é uma blasfêmia. Muito grande. Alguém vim falar. Que essa porra é comparada com o Vaz Montenegro. Ou até mesmo com o Pagamin. Pagamin é melhor do que esse Joseph City também. Tá? Não tem nem comparação. Esse personagem. Esse Joseph City. Parece que é um vilão assim. Que eles mal assim. Sei lá. Eles. Como dizer. É mal inspirado. Né? Vamos dizer assim. Esse vilão. Cacete. Tá meio confuso aqui. As drogas estão passando aqui. O que é uma pena né. Ele só vai mudar a personalidade dele no final. Que é quando ele vai ficar puto. Só. Mas o resto do game. É o tempo inteiro assim. Ele olhando pra tua cara. E falando as coisas. Chata pra cacete. Enfim. Outro ponto negativo da história do game. É porque por ela ser muito extensa. Vai ter muitos momentos. Chatos. Aqui no game. Que tipo assim. Vai ter momentos na história que você vai ser capturado. Né? Por três personagens. Que são tipo o braço direito né. Do Joseph City. Seed. Que é a Faith. Ah. O Jacob. E o John. John Seed. Todos eles tem o mesmo sobrenome né. Que é o Seed. No final. Né? E todos eles. Como já falei. Como são personagens muito bem diferenciados né. Tem personalidade diferente e tal. Eles são bem feitos. Aí beleza. Né? Só que daí. O tempo inteiro. Quando você é capturado por um desses três. Eles vêm pra você. A mesma coisa que esse porra desse idioso da F.C.D. faz. Fico olhando pra você e falando. Você. Você. Meu querido jovem brasileiro. Conhece a grandeza de Deus. Sabe o que ele fez para você. Ou as belezas naturais que Deus criou é pra você neste mundo. Fica falando coisas bonitas. Fica fazendo aquelas porra de sermão. Chato pra cacete. Meu Deus do céu. Mas se você gosta de ficar ouvindo essas porra de sermão. Aí você vai adquirindo palavras de sabedoria. Palavras de conhecimento. Chuvas de bênção vão cair sobre você quando entrar nessas cutscenes. Mas pra quem não tem paciência. Pra quem não aguenta ficar vendo textão de Facebook. De sabedoria. O caralho a 4. Nossa. Mas isso vai ser chato. Vai ser chato. Meu Deus. Mas em compensação. Ponto positivo aqui agora pra história do game. É que vai ter momentos sim interessantes na história do game. Porque o game não vai ser a mesma coisa do início até o fim. Não vai ser somente a sua busca implacável por Joseph Sid. Você vai ter alguns outros acontecimentos durante a história do game. Que vai ser interessante. Que vai ser bacana. Então aí. Porra. Pelo menos isso. Pelo menos a história não é tão linear assim. Como se parece. Mas sim. É uma história seca. É uma história simples demais. Aqui no Far Cry. Porque parece que Far Cry. A história de Far Cry é só. Gira em torno de vilão. Só. É aquela velha fórmula de ter aquele vilão. Que você tem a puta vontade de matar. Só que não acontece nesse Far Cry. Porque esse vilão é uma merda. É muito mal feito. É muito mal. É. É. Feito. Digamos assim. Eu já falei isso duas vezes. Mas que se foda. Outro ponto negativo da história. Que é o seguinte. No Far Cry 3. E no Far Cry 4. Por que que eu to comparando com esses dois? Porque Far Cry Primal. E aquele Blood Dragon lá. Que acho que é uma DLC inclusive. Uma DLC independente. Eles são useless. Não é Far Cry pra mim. São spin-offs. Então que se foda. Eu vou comparar só com 3. E com 4. Tá. Então. Em relação a esses dois jogos. Nós tivemos personagens que tinham nomes. Que tinham personalidade. Que falavam. Né. Na história do game. Agora. Nesse Far Cry. Como você cria o seu personagem. O seu personagem. Ele não faz nada. Ele é só um boneco que você controla. Pra você continuar na história do game. O que é ruim. O que vai quebrar muito a imersão. Da história do game. Mais ainda. Né. Então. Infelizmente. Isso acontece. No Far Cry 5. Mas. Né. Como já falei. Vamos fechar aqui então. Sobre a parte da história do Far Cry 5. Ela é boa. Ela é legal de você acompanhar. Porém. Por ela ser muito extensa. Por ter muita coisa chata. Pra mim. Aquelas partes onde eles ficam falando pra você. De sermões e palavras de sabedoria. Isso pra mim é chato. Tá. Mas se pra você não for. Como eu falei. Você vai até aproveitar. Né. Esses momentos. Chates. Que vai ter. Aqui na história do game. Mas. Em compensação. Você vai ter poucos momentos. Aí. Onde você vai ter. Reviravoltas. Interessantes. E outros acontecimentos. Interessantes. Na história do game. Mas o game. Ele vai ser. Simplesmente. A sua. Busca implacável. Pelo Joseph City. Do começo ao fim. Tá. Então. A história dele. Do jogo. Ela é muito simples. Muito seca. E até mesmo assim. Pouco inspirada. Né. Principalmente. O seu vilão. Que é. Uma merda. Eu não sei. Como que as pessoas. Vem e fala. Ainda que compara. Ele com. A porra. Do vaso montenegro. Caraca. Velho. Por que cara. Por que. O. Ubisoft. Você tem que comprar. A opinião deles. Meu Deus. Então tá. Já que a história do game. Ela é mais ou menos. Tem os seus pontos positivos. E tem lá. Os seus pontos negativos. Aí vai do seu cabimento. Para mim. A história do game. Ela é legal. Não é. Nada demais. Vamos falar sobre a sua. Jogabilidade. Que é o seu ponto principal. Obviamente. Como que está a sua. Jogabilidade de atacar. Está a mesma coisa. De Far Cry 4. Ou Far Cry 3. Ou até mesmo. Primal. Que eu não joguei. Mas enfim. A jogabilidade dele. Tem algumas diferenças. Positivas. E outras negativas. Tá. Então. As primeiras. Mudanças positivas. Que a gente tem aqui no game. São os especialistas. Né. Que vão ser nove. Especialistas. No total. Que são na verdade. Companheiros. Que você vai ter aí no game. Controlados pela inteligência artificial. Aí você vai ter companheiros animais. E companheiros humanos. Tá. Inclusive. Dois deles. Olha que curiosidadezinha bacana. Né. São os Chupex. Do Metal Gear 5. Phantom Pain. Né. Que nem essa porra. Desse Boomer. Que é o cachorro. Que os youtuberzinho. Grava com ele. Ai que bonitinho. Mas esse cachorro. É uma merda. Nesse jogo. Mas beleza. O pessoal grava. Porque é bonitinho. É cachorrinho. Lá. Virou uma celebridade. Uma figura do Far Cry 5. Eu não sei porque. Mas. A habilidade desse cachorro. No game. É. Detectar inimigos próximos. Coisa. Que o D-Dog. Do Metal Gear 5. Faz. Também. Ah. Parabéns Ubisoft. Criatividade. Nota 10. Ei. Lá. E também. Tem mais uma. Uma companheira. Aqui no jogo. Né. Desses especialistas. Que. Ela faz. Né. A tal da. Da. As mortes. A distância. Né. Lembrando. Também. A queridinha. Quiet. Quiet. A rainha. Também. Dos rentais. Aí. Da molecada. Ela. Vai. Aí. Você. Também. Vai. Ter. Os animais. Outros animais. Né. Você. Vai. Um. Urso. Chamado. Cheeseburger. Urção. Delícia. Peluto. Ai. Que. Desão. E. Também. A puma. Chuchu. Que. Que. Ela. Do stealth. Cultiva. Quando. Tá. No ataque. Aí. A bichinha. A bichinha. Feroz. Vai. A bichinha. Foda. Pra caramba. Então. A jogabilidade. Com esses especialistas. Dá uma quebrada. Digamos assim. No gelo. Você pode até. Utilizar. Dois especialistas. Ao mesmo tempo. Então. Já dá. Uma diferenciada. Bacana. Na sua jogabilidade. Porém. Não. Não. Tanto assim. Mas. Chega a ser interessante. A outra mudança. Também. Que eu achei. Positiva. Aqui. Nesse. Far Cry. É. Que você não precisa mais. Ficar escalando. Aquelas. Porra. Daquelas torres de rádio. Pra poder fazer a liberação. Da região ali. Do mapa. Pra você ver o que tem ali. Por perto. E etc. Agora. É só você andar. Pelas ruas. Poder dar uma explorada. Aí no mapa. Que tá. Relativamente. Um pouco. Um pouquinho. Maior. Que o Far Cry 4. Pouca coisa. Mas não muito. Vamos dizer assim. Não é um ponto assim. Muito positivo. O tamanho do mapa dele. Até porque poderia ser um pouco maior. Mas enfim. Tá. Mas é. Você só vai andar. E também. Pra você poder descobrir. Pontos. Pontos avançados. Coisas assim. No mapa. Pra você poder fazer. Você conversa com os npcs. Que tem um iconezinho. Lá na cabeça. Lá. Pra você poder. Descobrir. Né. Esses lugares. Esses lugares. Pra você poder. Fazer as sidequests. E blá blá blá. Enfim. Eu achei isso legal. Eu achei isso bem interessante. Outra coisa. Que eu achei. Bem interessante. Na questão. Na jogabilidade aqui. Do Far Cry 5. Outro ponto positivo. É que é o seguinte. Tá. Ele fez também. Um chupequezinho. Só que esse é um jogo da Ubisoft. Então tá. Perdoado. Ele fez um pequeno chupex. Na. No Wildlands. Né. Do Ghost Recon Wildlands. Que esses três. Braço direito. Do Joseph. Né. O Jacob. O John. E a Fate. Eles tem. Regiões. Né. Onde você vai precisar. Né. Digamos assim. E essa dominação. Na região. Desses três. Ela vai acontecer. Da seguinte forma. Você vai ter as missões principais. Obviamente. Né. As missões da história. E você vai ter várias outras missões secundárias. Que é típica do Far Cry. Né. De você ir lá no posto avançado. E liberar. Matar todo mundo. Coisas que acontecem na rua. Né. Tipo. De você destruir caminhão de suprimento. Ou então resgatar reféns. Enfim. Esse tipo de coisa. Que já é do Far Cry. Tá. E então assim. Se você sentir repetitividade nisso. Né. Se você já fez isso muito nos outros Far Cry. É por conta disso que você vai sentir essa repetitividade aqui agora no 5 também. Tá. Mas assim. Pra você poder conseguir liberar essa área. Você vai ter que fazer as missões principais. E também as missões secundárias. Praticamente obrigatório você fazer. Pra você ganhar esses pontos de resistência. E aí vai ter 3. 3 pontos. 3 medidas ali. Onde você vai chegar. Que daí. Quando você atinge. Determinada quantidade de pontos da resistência. Da área do cidadão. Da pessoa lá que você tá. É. Atacando o puteiro. Ela vai te capturar. E aí vai acontecer aquelas cutscenes lá. E. Chatas pra cacete. Como eu falei pra vocês. Né. De falar o sermão. Falar sobre Deus. E falar sobre o caralho a 4. Né. E daí. Logicamente né. Quando você atinge a pontuação máxima daquela região. Você vai enfrentar diretamente. Né. O cara. O dono da região. É quase a mesma coisa aí que o Wildlands. Né. Que onde você vai fazendo lá. Ah. Liberando. Matando os Bulcons lá. Pra você poder. Chegar. Até o chefe. Daquela área. Daquela região. Daquela função. Né. Do cara lá no caso. Enfim. Tá. Isso eu achei legal. Eu achei bem interessante. Por quê? Porque você não vai ficar simplesmente preso em fazer as missões principais. Pra você poder continuar na história. Ou pra você poder finalizar o game. Né. Você vai explorar um pouco mais do game. Pra você. Aliás. Você vai ser obrigatório. Né. A explorar um pouco mais o game. Pra você ver o que o game tem pra oferecer. Pra você. Né. Não simplesmente só fazer a missão da campanha. Zerar a história. E esquecer o jogo lá. Entendeu? Eu achei isso legal. Eu achei isso bem interessante. E é isso que faz o jogo ser tão longo né. Porque eu terminei esse jogo em 20 horas. Não é que a história do game ela é longa. É porque na sua jogabilidade você vai ter que passar por isso. O que vai consumir muito tempo. Ainda na sua jogabilidade. O que é bom. Né. Obviamente. Certo? Aí. Mas tem esse ponto negativo. Né. Como eu falei né. Que é sobre a questão da repetitividade. As missões principais são repetitivas. As coisas que você tem pra fazer no mapa são repetitivas também. Né. Então. Aí vai do seu. Do que você jogou. Né. Do de Far Cry. Se você jogou muito Far Cry. Se você explorou muito bem. O Far Cry. Você não vai assim. Você vai fazer que nem eu. Vai jogar esse jogo arrastado. Você vai jogar uma hora ou duas. E vai querer parar. Mas aí você lembra que gastou 200 pila nessa merda. E tem que terminar. Puta que carinho. Aí você vai lá. Volta. Faz de novo. Joga uma, duas horas. Depois cansa de novo. Depois para. Enfim. Tá. Ou então se você gosta. Né. Desse tipo de gênero. Né. Jogo de tiro. Misturado com. Um sandbox. Né. Um jogo de mundo aberto. Daí você vai até acabar gostando. Né. Dessa jogabilidade. Se você também não jogou muito. Assim. Os outros Far Cry's. Enfim. Tá. Outro ponto negativo. Na jogabilidade aqui desse jogo. Que é o seguinte. A caça desse jogo. Eu sempre achei foda. Que na caça do game. Você caça os bichos. Não usa tanta fauna. Quanto a flora também. Né. Para você poder coletar as plantas. Para você poder. Criar as porções. Isso acontece também aqui. No Far Cry 5. Mas na questão da caça. De você matar os bichos. Né. Infelizmente. Agora no Far Cry 5. Ele é só. Para você conseguir. Dinheiro. Os upgrades. Que você tem aqui. No game. Que também é outro ponto negativo. Por que? Porque assim. Para você poder conseguir. Pontos de vantagens. Para você poder fazer. Upgrade. No seu personagem. É. Você vai completar. Uma série de desafios. Né. E dependendo da dificuldade. Do desafio. Você vai ganhar. Mais ou menos pontos. Né. Obviamente. Né. Só que. Assim. O que é o ponto negativo. Então. Nessa parte. É que. Os upgrades. Que tem nesse jogo. Para você poder fazer. É um mais inútil. Que o outro. Cara. Você só vai. Se reservar. Em fazer upgrade. Na vida. Né. Obviamente. Na resistência. Do seu personagem. De poder carregar. Mais armas. E. Praticamente. Só. Que de resto. Velho. A coisa. Mais inútil. Que a outra. Você não vai se sentir. Assim. Empolgado. Ou então. Engajado. Em querer fazer. Todas as upgrades. Do seu personagem. Totalmente. Useless. Você não vai utilizar. Para nada. Só se você querer. Ter na cabeça. De querer. Liberar tudo. 100%. Para aproveitar mesmo. Você não vai aproveitar. Quase porra nenhuma. Entendeu? Então. Infelizmente. A caça do jogo. Também. Aniquilaram. Acabaram com a caça do game. Você não vai ser mais obrigado. A fazer a caça do game. A não ser que você queira. Ganhar dinheiro. Mais rápido. Eu acho. Né. Não sei. Se essa é a forma mais rápida. De você ganhar dinheiro. Mas. Né. Quando você caça. Né. Muitos bichos. Sim. Você ganha bastante dinheiro. Só que. A fauna e a flora. No game. Em si. Ela está. Muito escassa. Ela está. Muito pouca. Porque por. Comparado. Com o Far Cry 3. Por exemplo. Você entrava na porra do lago. Já estava com cara de um crocodilo. Aqui não. Aqui você anda no mato. Meia hora. Para achar uma puma. Para achar um urso. Para você poder matar. É triste. O que eles fizeram. Com essa questão. Que era uma questão. Bem bacana do game. Né. Só que agora. Né. Está bem fraco. Sobre essa questão. Da fauna e da flora. Da vida selvagem. Né. Aqui do game. O comportamento. Né. Dos animais. Claro. Sobre essa questão. De quando eles aparecem. Né. Quando você vê. A interação entre eles lá. É muito boa. Muito bem feita. Realmente. Só que. É bem difícil disso acontecer. Né. De você ver. Os bichos ali. Vai demorar muito. Para você ver bicho. A única coisa que você vai ver. Demais mesmo. Aqui no game. É a porra. Desses fanáticos. Religiosos. Que velho do céu. Os cara que dá raiva. Porque. No começo do game. O seu personagem. Vai ter resistência baixa. Né. Obviamente. Você vai fazer. Upgrades ali. Para ele aumentar a sua resistência. Só que cara. Velho do céu. Esses merdas. Desses fanáticos. Desses inimigos. Aqui no game. Além deles ter um. Olho de Tandera. Maldito. Que eles conseguem te enxergar. A quilômetros de distância. Eles podem estar dando cambalhota. Eles podem estar. Sei lá. De. Lá embaixo. No inferno. Que eles vão acertar tiro em você cara. É impressionante. O Aimbote. É forte. Desses caras. Eles acertam muitos tiros em você. Então. Por isso que no começo. Né. Você vai morrer. Um. Um bocadinho aí. Né. Mas enfim. Vai depender também. Das suas. Habilidades. Né. De você poder se esconder. Se esquivar. Outra coisa também. Que eu notei. Nesse jogo. Que eu achei meio. Né. Eu vou. Eu vou considerar um ponto negativo. Tá. Porque. Eu não sei. Agora estão querendo. Ser mais. Family friendly. Né. Todo mundo tá querendo. Agora ser. Family friendly. Pra poder vender mais. Né. Quando você cura o seu personagem. Né. Você só faz a cura. Com o kit médico. Agora você não vai mais conseguir curar. Sem o kit médico. Né. Ou seja. Ele só vai passar. A faixa. A fita ali no braço. Pra ele poder se curar. Ou seja. Não vai ter mais aquele negócio. De arrancar graveto do braço. É. Desentorcer. O braço quebrado ali. Aquelas curas. Que dava agonia. Né. No Far Cry. Que era foda pra cacete. Agora que não vai ter. Por que? Eu não sei cara. É family friendly. Pessoalzinho. É. Querendo. Que não. As pessoas não passem por essa agonia. Que é muito agonizante. Né. Ver uma pessoa curar desse jeito. É triste. Né. Aos poucos. Vão estragando. Né. A experiência do Far Cry. Que isso era muito bom. Né. De você ver. O personagem se curando daquela maneira. Que era foda pra cacete. Mas enfim. Fazer o que? Ah. Então. Eu acho que. Nessa questão. É isso. Né. Pra não estender muito nessa review. Pra não ficar muito extensa. Muito longa. A sua jogabilidade. Ela se baseia realmente. Né. O seu espírito. A espinha dorsal da gameplay. Ainda continua um Far Cry. Né. Que você vai ainda. É. Tacar o puteiro em um mundo aberto. Onde você vai poder. É. Libertar postos avançados. É. Libertar reféns. Ali no meio da rua. Blá blá blá. Fazer aquele monte de coisa. Que a gente fazia já. Nos Far Cry anteriores. Né. Só que daí. Tem essas pequenas mudanças. Né. Que tiveram aqui no game. A caça. Que eles fuderam. Que praticamente agora é inexistente. A questão. A questão. De você. É. Não poder mais. Fazer aqueles puzzlezinhos. De ficar. Subindo torre. Pra você poder fazer a liberação do mapa. É. Agora você tem que ir até os NPCs. Pra você poder descobrir alguns eventos. Algumas coisas que você tem no mapa. Pra coletar aí. Pra fazer. Pra você. Aí você. Faz o seu critério. Né. Eu achei. A jogabilidade do game. Legal. Na questão. De. Te obrigar. A explorar melhor o game. Tá. Pra você poder finalizar o game. Você vai ter que fazer. Também. As missões secundárias. Né. As missões. As coisas que você tem. Pra fazer aqui no game. Pra ganhar pontos. Da resistência. Pra você poder continuar. Na história. O que daí. Né. Vai estender por 20 horas. Na sua gameplay. Além também. Do seu modo multiplayer. Né. Que você vai poder. Editar os mapas. Lá. Compartilhar. Os mapas editados. Aí você também. Tem o Team Deathmatch. Lá. Coisa basiquinha. Né. De todo jogo. FPS que tem. Mas o modo multiplayer. Do Far Cry. É praticamente. Useless. Né. Eu. Nem sei quem joga. Tem esse modo multiplayer. Do Far Cry 5. Se é que tem gente. Eu. Pelo menos. Até hoje. Eu nunca joguei. O multiplayer do Far Cry 5. O que é a conexão. Para mim. Foda-se. O que é mais interessante mesmo. Do Far Cry. É o seu modo single player. O seu modo campanha. Que é o que eu estou falando aqui agora. Que foi. O que eu joguei. Tá. A fauna. E a flora do game. Infelizmente. Ela é escassa. Ela está muito escassa. Você tem uma variedade. Muito boa de armas. E de veículos. Aqui presente no game. Veículos nem tanto. É mais pela questão das armas. Né. Que você vai ter uma variedade. Bem legal. Bem interessante. Aí para você estar curtindo. Para você estar gastando. Aí a grana. Que você ganha no game. Enfim. Né. Vai ter também. Aquelas questões dos especialistas. Né. Que você pode utilizar dois. Ao mesmo tempo. Que vai dar uma. Diferenciada bacana. Na sua gameplay. Então. Né. É aquilo. É o mesmo Far Cry de sempre. Porém. Com algumas outras. Melhorias. A caça do game. Que mataram. Né. Literalmente caçaram. Né. A caça do game. Ferraram com tudo. Mas aí. Né. Você. Quem sabe. Se você. Se você. Se você. É. Sentir a repetitividade. Né. No game. Né. Como eu falei. Se você já jogou os outros Far Cry. E. Nunca. Já cansou. Já da fórmula do Far Cry. Então isso aqui. A jogabilidade dele. Não vai mudar muita coisa para você. Porque você vai sentir essa repetitividade. Porque o espírito. A arma. A alma. Na verdade. A espinha dorsal da gameplay. Ainda é a mesma. Tá. Apesar dessas mudanças. Que não. Alterem quase nada. Na jogabilidade do game. Mas eu achei legal. Achei bem interessante. Achei bacana. Porém. Não muito. Assim. Diferente. Da experiência do Far Cry. Né. Uma coisa que vai. Dizer assim. Porra. Isso aqui não é um Far Cry. Entendeu. Ele ainda é. Só que com algumas mudancinhas. O que não vai dizer também. Que é o melhor game da franquia. Podemos dizer que sim. Deu uma melhoria. Deu uma melhoradinha lá. E tal. Mas. Pela questão deles ferrarem. Com a caça. Aí. Eu já não posso considerar. O melhor game da franquia. Ok. Então. Sem mais enrolação. Vamos falar logo. Sobre os seus gráficos. Como que tá os gráficos do jogo. Se hoje atacar. Muito bom. Muito detalhado. Muito bem feito. A cidade. Muito bem construída. Né. Muito bem detalhada. Muito bem desenhada. Muito bem planejada. A fauna e a flora do game. Apesar de ser escassa. Quando acontece. É muito legal. Muito bonito de se ver. Então os gráficos do game. Realmente é um espetáculo. E claro né. Por essa beleza gráfica. Vai ter os bugs. Tradicionais. Da nossa querida amiga Ubisoft. O que seria um jogo da Ubisoft. Sem os seus bugs. Né. Não seria um jogo da Ubisoft. Então. Tem que ter bug nessa porra. E tem de monte. Só que são bugs. Né. Mais uma vez. Aqueles bugs engraçadinhos. Né. Que acontece com o game. Mas tem alguns outros bugs aí. Que prejudicam. Né. A experiência. Só que já foi atualizado. Né. Já foi arrumado. A maioria desses bugs. Críticos. Então. O que restou. Foram os bugs. Engraçados. Que acontece. No game. O que não foge. Né. Com a sua experiência. Aqui no game. Roda. Os seus. 30 fps. Constantes. Pelo menos. Eu não senti. Uma queda brusca. Na taxa de quadro por segundo. Aqui no game. Então. A beleza gráfica. Desse jogo. É realmente. Espetacular. É o único ponto aí. Digamos que é 10 de 10. Né. Do game aqui. Em si. Tá. Na sua parte sonora. Também. Fica destaque. Aí pelas músicas. Do game. Que é aquele rockzinho. Do interior. Eu não sei se pode chamar assim. Eu não entendo. Também muito. Sobre essa questão. De gênero. De música. Mas é aquela. Você vai ter música. Do tipo. Barracuda. Né. A música. Barracuda. Por. Musiquinhas. Da hora. Para você curtir. Aí na rádio. Do game. Português. Do Brasil. Que ela está realmente. Muito bem feita. Não está lá. Excepcional. Profissional. 100%. Como a do Injustice 2. Ou a do Overwatch. Por exemplo. Mas ela está muito boa. Muito bem feita. E o que não vai. Comprimente. Também muito. Na história do game. Porque. A dublar. Uma boa dublagem. É o que vai fazer. Você ter uma boa experiência. Na história do game. Mas. Como a história do game. Não é lá. Aquelas coisas. Né. Enfim. Infelizmente. A dublagem. Também não vai fazer. Muita diferença. Então. Em geral. Senhor JK. Vai valer a pena. De eu comprar. Eu perder. O meu tempo. E dinheiro. Com esta. Senhor JK. Ou será melhor. Eu comprar um 3. Ou um 4. Sei lá. Que eu vou ter a mesma experiência. Bom. A experiência mesmo. Da sua jogabilidade. Não vai mudar muita coisa. Em relação aos outros. Jogos da série. Ele vai ter algumas mudancinhas. Que são legais. São interessantes. Só que. Não vamos dizer assim. Que vai ser melhor. Tá. Porque. Na sua jogabilidade. O que que eu coloco. Em peso. Aqui. A sua jogabilidade. Ela tem os seus pontos positivos. Que é a sua extensão da gameplay. Né. De você ter as 20 horas. Que você. É obrigado a fazer. As missões principais. E as missões secundárias. Né. Só que tem o lado negativaço. Que eu achei. Que pra mim. Eu não sei porque eles fizeram isso. Que era uma coisa. A melhor coisa que tinha no Far Cry. Que era a caça. Que agora. Não é mais obrigatório. De você fazer a caça. Pra você poder fazer os upgrades. Né. No seu personagem. Mas se você achar isso. Tipo. Useless. Você vai aproveitar muito bem o jogo. Porque na sua jogabilidade. Ela é muito bacana. Você ter muita coisa. Pra fazer no mapa. Repetitivo. Claro. Mas. Algumas pessoas. Pode não sentir. Né. Essa repetitividade. Né. Pra você que já jogou. Os outros Far Cry. Você vai sentir. Essa repetitividade. Sim. Né. Porque. Você vai ter aquela sensação. De estar fazendo tudo de novo. Né. Mas. Pra você que curte. Esse gênero de tiro. Né. Misturado com o jogo de mundo aberto. Ele vai ser um jogo. Que vai te dar uma experiência bem legal. Bem interessante. Sim. Tá. A história do game. Ela é boa. Só que não é lá. Aquelas coisas. E a sua jogabilidade. Ela também. Ela é muito boa. Ela é bem interessante. Só que não é lá. Tão variada. Assim. Né. Por ele ser um jogo de mundo aberto. Ele já tem a sua variedade. Por natureza. Digamos assim. Porque você tem várias coisas. Pra fazer no mapa. Mas. Como eu falei. E eu vou repetir. Pra quem já jogou os outros Far Cry. Vai sentir. A repetitividade. Aqui. Porque. A alma. O espírito da gameplay. Ainda permanece. Far Cry. Independente das pequenas mudanças. Que eles colocaram aqui. No game. Beleza. Então. É isso aí galera. Valeu. Em tese. Mané. É nozes. Pelo menos. A mídia especializada. Ela não forçou tanto a barra. Né. Com essa questão. De ser o melhor game. Da franquia. Ele pode até ser. Pra mim. Ele não é. Porque pra ser melhor. Ele tem que ter a. A caça. Né. Como eu tava dizendo. E também. O vilão. Tinha que ser bom. Coisa que aqui não é. Então. Não é o melhor game da franquia. Mas a sua jogabilidade. Vale a pena. Chega. É isso aí. Valeu. Intense da mané. É nozes.